Quebra 7 Malvinha Faço maravilha na banda Ouço banda maravilha Night like em marido Forgingas do maculoso Jersey pegado O que cantas não tem sentido Cantas mal e tens ofendido Os ouvintes tens desiludido Também foste mal educado Tão progenitor é o culpado Eu não vou já peguei pesado Sétima linha é um partido De certeza somos mais queridos Tilo no malango partido Levo ouvintes sem limites Tens o convite Seja bem-vindo Meu canto te encanta, meu fruto Faço da sarcasta num canto Com birra na mão e pincho no prato Meu canto te encanta, meu fruto Faço da sarcasta num canto Com birra na mão e pincho no prato Gabixila Agora é a minha vez Gabixila Agora é a minha vez Gabixila Xenão Não cochila, abençoação, louvoro e Miguel Huila Nunca te gostei deste beat Tá bem bom, tipo o café da vila Lutas constantes, vem melhoria, cansaque e tila Tenho a família na bec Valem mais coro, 18 quilates Outros tipos na casa Padermech Isso não é sorte, é trabalho Põe o pé na estrada e cinco Põe o pé na estrada e cinco Enquanto descontes no armário Falou tanto, mas o ponto calou com as qual Estela Silva quebra galho Gabixila Gabixila Agora é a minha vez Gabixila Gabixila Agora é a minha vez Eu acordo pra não sonhar Acordado consigo realizar Tudo o que bem sou escrevo Tudo o que escrevo Te faz pensar Trago hits And sexy love Dama e sexy querem meu love Tendo humildas Não sou 7 Toco lá Não sou DJ Jeff Estrago a rotina diária Por estar A consumir por excesso Fausado num canto com os meus A degustar o saco É uma desça O duro estilo musical nacional O duro na beira No sangue O duro é de Angola Não dengue O duro é de Angola Não dengue